Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que assumir a responsabilidade e entender que está no nosso controle e que o título se conquista jogo a jogo com a atitude de quem quer ser campeão e realmente nós não temos demonstrado isso com constância e isso faz toda a diferença então eu particularmente tenho certeza que meus companheiros também totalmente decepcionados jogamos em casa, não começamos o jogo como deveria, com a atitude que deveríamos então esse é o ponto de reflexão que nós vamos ter, cada um aqui ser homem, bater no peito assumir a responsabilidade, saber que nada no externo pode influenciar se nós não fizermos dentro de campo então a decisão é essa, o pensamento é esse e isso que nós temos que fazer falar menos, jogar muito mais